E os atiradores do tiro de guerra de Varginha estão na batalha contra um inimigo que também pode ser considerado invisível, mas que não deve ser ignorado pela população, a fome. A corporação está em campanha para arrecadar alimentos não perecíveis para doação a famílias carentes. Saiba como ajudar. A campanha de arrecadação de alimentos começou há uma semana aqui na cidade e já soma uma tonelada de alimentos doados. A intenção da campanha é assistir as famílias varginhenses desassistidas, tendo em vista a pandemia do coronavírus. A gente está arrecadando alimentos não perecíveis, que é mais fácil da gente entregar e o prazo de validade deles é maior para a gente assistir essas famílias que estão necessitando nessa hora. A doação não fica restrita a alimentos não perecíveis. Material de limpeza e roupas também podem ser doados. Material de limpeza também pode sim, as famílias também estão necessitando. Inclusive se alguém quiser doar roupas também, pode deixar nos pontos de coleta que a gente vai distribuir também para as famílias. Os pontos estão distribuídos na cidade, nos principais supermercados da cidade, na Guarda Civil Metropolitana, na Guarda Civil Municipal, na Prefeitura, na sede da Prefeitura e aqui no Tiro de Guerra. Para as doações, as empresas e instituições participantes vão estar identificadas. Ou se preferir, o material pode ser entregue direto na sede do Tiro de Guerra. Os atiradores, eles que farão a entrega das cestas básicas que a gente está montando e vai reforçar com isso a solidariedade, a cidadania que o atirador vai ter, vai aprender com isso, entregando essa doação às famílias necessitadas. A gente vai ter essa campanha durante o período da pandemia. Enquanto durar esse período, a gente vai estar arrecadando a alimentação, arrecadando os alimentos, montando as cestas básicas e a entrega das cestas básicas vai ser em conjunto com o banco de alimentos da Prefeitura. Lá existe um cadastro e as famílias lá cadastradas vão ser assistidas à medida do possível. Além da parceria de diversos supermercados da cidade, essa campanha conta com o apoio das empresas gráfica vinil e embalagens viana. Lembrando novamente, os pontos de coleta são o Tiro de Guerra e a Prefeitura de Varginha. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone ou pelos telefones que aparecem na tela da sua TV. E aí E aí E aí